Salve, salve rapaziada, tá começando mais um vídeo pra vocês no canal Já se inscreve, se não for inscrito deixa o seu like Também porque o seu like ajuda demais na divulgação de todos os vídeos Tá pegando bem o ei? Faça um comentário porque eu adoro interagir com todos vocês Aqui estamos minha cacholinha mais linda que sempre tá vindo aqui me dar o ei nos vídeos Bom rapaziada, no vídeozão de hoje como vocês gostam tanto de vídeo de fingerboard Vamos dar um flipinho aqui Flipinho, 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 flipinho Flipinho, flipinho Rapaziada, como vocês gostam tanto de vídeo de fingerboard Eu resolvi trazer pra vocês uma sur... Caiu Eu resolvi trazer aqui pra vocês uma surpresa Mano, eu tava no mercado, tranquilamente Eu ia comprar alguma coisa que eu não lembro o que eu ia comprar Olhei assim pra prateleira Encontrei isso aqui, rapaziada Deixa eu já tirar a thumbnail Galera, é um fingerboard, um skate de dedo No tech deck, chamem o que vocês quiserem Da Hot Wheels Tony Hawk, mano Achei muito irado E vou abrir pra vocês verem Vamos abrir Foca aqui mãe, por favor Vamos abrir aqui pra vocês verem Rapaziada Ó Mano, eu não sei se o bonequinho sai Nossa, olha que top Mas tem dois coisas É, então Meu Eita, derrubei o cara Ó, aqui é o Tony Hawk, podemos ver É idêntico ele É É Meu, que daorinha, velho Que bonitinho E aí aqui, parece que é um abridor de garrafa Não, é ferro É, é um ferro Sai? Não quero quebrar Meu, as rodinhas Olha aí, tem enrolamentinho Que da hora Ó, ele anda Ó Vamos tentar mandar um olho É Ó Aí, ó Olha Ele, ele, ele é pesadinho É, olha rapaziada Galera, olha que daorinha, mano Todos os detalhes do fingerboard Deixa eu mostrar aqui os detalhes, mano Olha só, rapaziada Todos os detalhes desse skate Desse skatinho, mano Que bonitinho Isso daqui é Embaixo é ferro Tá escrito As coisas aqui do Hot Wheels, né Olha rapaziada Que bonitinho, mano Ele é um Tem uns negocinhos aqui, né Pra você colocar o Bonequinho Ele vai pra lá e pra cá Que daorinha Aí Ó os detalhes do shapezinho dele É uma É um corvo Bonitinho Bonitinho Parece que é um abridor de garrafa Não parece? Não Não? Parece um abridor de garrafa É, tem um ferrinho aqui Bom Vamos fazer agora o que vocês querem Ver Manobras com o skatinho, né Já mostrei ele aqui Bem detalhadamente Tem até rolamento, ó Rapaziada Que daorinha Vamos ver quanto que ele gira Vou colocar aqui, ó Ô, bichinho anda, hein Vamos colocar o bonequinho nele Vou soltar ele daqui, ó Eita, pô Que daora Ele pega mó velocidade Vamos colocar o bonequinho No meio de verdade Pra ver se ele cai Ó, não caiu Não caiu Ó De novo Que divertido Mas aqui ele segura Fica aí Ó O bonequinho vai rápido Agora então Vamos mandar umas tricks Pra ver se a gente consegue Manobrar com isso daqui Cêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Bom rapaziadinha, o videozão foi esse Espero que todos vocês tenham gostado Acho que ficou simples, mas ficou interessante Mostrando aqui meu novo Fingerboard, skatinho de dedo Isso daqui eu vou deixar como um enfeite, não vou ficar usando Já sujei as rodinhas dele Meu, vou deixar no meu quartinho bonitinho Vou deixar no meu quartinho Bonitinho, mano, de enfeite mesmo Porque eu achei bem bonitinho Meu Tony Hawk Da Hot Wheels, muito massa Muito massa, e realmente ele Tem um chassizinho de um carrinho De... Dos carrinhos miniatura E aí eles colocaram o shape Meu, achei divertido demais Daqui, ó Vocês que não estão sendo patrocinados Mas eu recomendo demais Porque eu achei muito bonitinho E é muito daorinha da Hot Wheels Fechou rapaziadinha Até mais Até mais Tchau 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 Obrigado.